Cleiton titular no gol do Red Bull Bragantino, o arqueiro que ficou na reserva após falhar na semifinal do Paulistão contra o Água Santa, lance que culminou também e ajudou na eliminação da equipe na competição estadual, agora retomou a titularidade. Após Lucão atuar algumas partidas como o dono da posição, como o titular, Cleiton retomou o posto de goleiro número 1 do Bragantino. E ele está atuando já em duas partidas, contra o Estudiantes pela Copa Sul-Americana e também atuou contra o América Mineiro pelo Brasileirão. Neste ano ele acumula algumas falhas, além de errar contra o Água Santa, também falhou contra o Ituano e contra a Portuguesa no estadual. E você, torcedor, concorda com...